Hoje chegamos para gravar com programação, super preparados, não na correria. Quanto esse vídeo tem que ir lá, Letícia? Hoje. Hoje, que horas são agora? Agora são quase meia-dia. É, que horas que esse vídeo vai lá? É, para estar lá nove horas, mas tem que estar antes para o pessoal do que é mesmo. Então, mas você sabe que um minuto antes da nove é antes, né? Então deixa a gente trabalhar, porque senão... Mas é bom, estamos na correria para uma coisa boa, né, Letícia? Com certeza. Eu já notei, o diretor apõe a mão no braço, aí cada vez que ele vai, ele mexe a barriga. Aí com a barriga balançando, balança a câmera. Está explicado, tinha de vir o movimento. Olha lá, quer ver? Deixa o diretor. Viu? É no ritmo dos tecidos. Dois tecidos da sua... Começou já. Começou muito bem, muito bom, pronto, muito rápido. Tecido tricoli, duas estampas da sua preferência, manta R1 de 100 gramas, um zíper de 18 centímetros, esse aqui é o pronto, você pode utilizar o por metro, o molde que vai estar na descrição do vídeo, um mosquetinho... Você gaguejou, você sabe, você gaguejou, você continuou, né? Você fala a corda. Eu achei que você tivesse ligado. Fala a corda. Começa de novo. Fala a corda. Tipo, você viu como você já ia explicar tudo de novo? Ai, que eu gosto de explicar todos os mínimos detalhes, eternamente. Mas eu já estou cortando tudo de novo, estou tipo assim, eu só perdo de tempo. Vamos lá? Então, agora é a colocação do zíper. Então vai uma frente dessa com essa, depois uma frente... Tá, então deixa mais equilibrado para quem tem toque poder ver as coisas mais equilibradas. Tá bem assim, equilibrado? Não, você precisa ter uma distância entre um rosa e o outro aí. Assim está melhor. A linha não pode ser agora assim. Está nervosa, você que tem toque ainda, você está nervosa ainda. Mas tudo bem, tudo bem, eu me seguro, vamos trabalhar. Nossa, retalhinha, está basicamente quase a mesma coisa. Basicamente quase a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas pode. Nossa, você quer que eu coloque... Um quadradinho de separação, um quadradinho de separação, um quadradinho... Pronto, agora você não vai falar. Muito obrigado, está melhor. Ok? 3, 2, 1, ação. Reviso na hora que eu tiver que aproximar... Previso na hora que eu tiver que aproximar, deu uma rota, sua luz, sua luz, sua luz... Cabei de comer um pão com quente, café, essa hora, você acredita, gente? Também não chegamos cedo, Patrícia. O que foi? Pegou o celular? Quando você está falando, precisa olhar. Não, 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 não. Se não tem mensagem. Vamos lá. Então, você vai posicionar o direito com o direito, alfineta. Já vai na sequência, entendeu? Porque eu já corto. Eu tenho esquecido os alfinetes, não, Patrícia. Por isso que eu fiquei perdida. Vamos lá. Não, não, pode voltar. Voltar onde? Volta onde estava aqui. Isso, amor. Alfinetamos. Nós vamos baixar a agulha próximo ao dente, mas não tão próximo, porque se ficar muito juntinho à costura, vai ficar difícil de abrir. Próximo, não tão próximo. Não está bom. Não está bom. Tipo, nós vamos baixar a agulha próximo do dente, mas sem passar por cima dele. Alguma coisa do tipo assim. Eu vou costurar, simplifica, Patrícia. Gente, o próximo pato eu já sei o que vai ser. Vai ter um governato com costura de overlock. Você pega, corta um quadrato, passa o overlock do lado, passa o overlock do outro e está pronto. Porque cada vez nós estamos correndo mais para fazer esses patos. Ah, retalhinha, não. Não. Não, como você é preguiçosa. Juro, por Deus, que eu vou te lavar na privada da próxima vez. Não, Deus, eu estou por aí um banho. Ah, vamos. Só promete que vai me lavar, né? Mas você quer na privada? Não é bom, se a privada estiver com água aquecida. Se for a privada japonesa... Ah, retalhinha, não. Não, não, não. E eu estiver inaugurando a privada. Não, mesmo acho que não. Não, não, não. Tá bom, beleza. Então, teoricamente, é fim do mundo, beleza? Ah, não. É fim do mundo, é fim do mundo. Acabou o mundo, não tem água. A única coisa que tem é um vaso sanitário com uma goçuda. Você não vai beber? Não. Para com isso, você vai morrer de sede? Talvez. Mentirosa! Você não está pensando antes de onde eu falo? Não, eu estou abstraindo. Toda vez que eu falo, eu pego a porcaria de celular. Vocês já notaram isso? Por favor, leve estrelos e vamos filmar, então. Larga estrelos. Acabou o besterol? Tipo assim, você não presta atenção por que eu vou falar besteira para o público. Então, vamos embora. Terminei a parte da frente. Agora, eu vou reservar para fazer a tirinha para a colocação do nosso mosquitinho. E foi o Jesus, o seu do mosquitinho fez o cabra cabrez. Acorda pelo caminho, se eu vejo, eu sou o cabra cabrez. Vai-te embora, mosquitinho, que de novo eu faço três. E o mosquitinho se assustou com o cabra cabrez. E entrou no ouvido dele. E começou a alcançar o cabra cabrez. E o cabra cabrez começou a correr pelo caminho. Não, Letícia, você lembra dessa história? Você não ouviu o cabra cabrez? Eu sou o cabra cabrez. Pelo amor de Deus, vamos embora. Nossa, eu vou ter muito impaciência. E se você gostou? Se você gostou, chegou até aqui. Aproveita para se inscrever, curtir, comenta e compartilha. E se você já é nosso inscrito, curta, compartilha e comente também. Quer ver os bloopers desse vídeo? Ficou bom? Não? No final ficou ruim. Agora já foi. Quer ver os bloopers desse vídeo? Os bloopers? Os bloopers. Os bloopers estão aqui. Você quer ver outros vídeos de passo a passo? Aqui. Quer comprar tecido? Aqui. E quer se inscrever? Aqui, Ritalia. Beijos e até o próximo vídeo. Estava meio perdida no final. É porque você não falou do membro. Você sempre fala. Por isso que eu fiquei meio perdida. Então nós vamos gravar de novo. Três, três, uma ação. Finalizando.